Eu estou quase revelando para vocês que um dos integrantes vai ter que sair do canal. Desce! 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 Rebenta, butão! Como é que vocês estão? Bom demais, eu sou o Peter Figueiredo e o vídeo de hoje está muito top. Galera, é o seguinte, vocês sabem que a gente está aqui empenhado na reforma dessa casa abandonada. Se Deus quiser vai dar tudo certo. E no vídeo de hoje, o Tutão está aqui já mexendo na limpeza total da casa aqui. Fala Tuti, bom ou não? Bom demais. Vou entrar ali dentro da casa e mostrar a turma. Tuti, o vídeo de hoje é o seguinte. O tratoreiro está mexendo ali, arando a terra. Está nem ouvindo o que a gente está falando, que faz barulho demais lá dentro. É demais. Seguinte, Tuti, o que nós vamos fazer? Durante o processo aqui que ele está arando ali para fazer a nossa campineira, eu e o senhor, nós vamos roubar o trator dele. Você conhece. Esse tratoreiro que está aqui, ele é um cara mais sistemático. Não é não? Ele é um cara mais sistemático. Ele é vizinho nosso aqui, mais calado, mais rústico. Entendeu? Vocês vão conhecer daqui a pouquinho. E hoje nós vamos roubar o trator dele. Nós vamos pegar uma peça nele. Fechou? Então aproveita e já arrebenta o botão de se inscrever. Deixa o like e ativa o sininho. São dois vídeos por dia aqui. Um às 15h e o outro às 5h45. Galera, vou mostrar para vocês como está ficando a nossa fazenda abandonada. O tutão está limpando aqui essa porta. Vou mostrar como é que está a outra porta. Ó, deixa eu explicar um trem para vocês. Quem acompanha os vídeos todos do começo até o fim fica sabendo das novidades, tá bom? Porque durante os vídeos a gente sempre conta as novidades. Teve um vídeo aí para trás que eu mostrei para vocês. Eu vim aqui logo depois do vídeo que a gente gravou e mostrei como está ficando a fazenda abandonada. Olha só como é que está a filé. Nós vamos tirar isso tudo aqui. Tirar os entulhos. A ideia é fazer um outro pátio aqui na frente. Fazer uma baia para o embaixador. Depois nós vamos fazer... Aqui acho que vai ser um quartinho de sela e de guardar ração. E lá dentro vai ser a nossa área de convivência e nosso escritório. Vocês me perdoem o barulho. Tudo está batendo a enxada lá. Mas é porque a gente não pode parar o serviço. Já limpamos aqui a maioria. Já limpamos aqui a maioria. Beleza? Aqui estou pensando em fazer tipo uma cozinha. Botar uma geladeira aqui e tal. Uma área de convivência. Aqui essa outra sala vai ser uma... Vai ser... Aqui vai ser a área de convivência. Lá a cozinha. Aqui uma área de convivência com um banheiro aqui. Entendeu? Vamos fazer um banheiro aqui. Vai sair daqui. Nós vamos vir para cá. Fazer um escritório aqui. A ideia é fazer um escritório aqui. Quem sabe um quartinho também. Enfim. Vai ter muita coisa boa aqui nesse canal maravilhoso. A gente vai mostrar toda essa reforma para vocês. Por isso que merece a inscrição. Galera. É o seguinte. Vou mostrar para vocês ali como está ficando a nossa capineira. Tá bom? Que a gente vai usar para já cortar o capinho ali. Já vamos cortar o capinho aqui. Já trazer para cá. Picar e já cuidar dos cavalos aqui dentro. Vai ser tipo um mini aras. É não, Dutão? Olha o Jefim aí. Fala, Jefim. Bom ou não? Jefim, todo mundo dando parabéns aqui. Pelo empenho de vocês nos vídeos. Vocês estão de parabéns. Olha. Obrigado. Estou segurando a água aqui. E a galera está querendo um outro desafio. Que o primeiro o Tucci ganhou, né? Está certo aí. Na verdade você ganhou o primeiro do buraco. E o Tucci ganhou o segundo. Nós vamos trazer um terceiro desafio aqui para desempatar. Porque na minha opinião está empatado. Não está não? Estou mal. Está empatado. Tucci. Tucci. Travou o desquete aí, Tucci? Está com medo de outro desafio, né? Não, estou não. Eu estou ligado. Tucci está com medo de encarar você. Calma, Tucci. Calma, Tucci. Galera. Aqui, olha. Já estamos arando a terra aqui. Está cortando primeiro. Olha o tratamento ali. Bom ou não? Está cortando aqui primeiro. Depois nós vamos nivelar. E depois nós vamos sulcar para poder plantar o capinha. Como é que vai cortando? Vou chegar lá de perto para vocês verem melhor. Beleza? Galera, eu acho que isso aqui é a realização de um sonho, na verdade. A gente poder construir uma estrutura para gravar os vídeos. Para ter como escritório. Para ter como quartel-general dos cavaleiros do PP. E a ideia é essa aí. Continuar com a nossa criação de Mangalarra. Gravando todos os vídeos. Gravando vídeos para vocês aqui todos os dias. Tá? Vídeos legais. Vídeos de brincadeira. Vídeos de desafio. Vídeos de lida da roça. E Deus abençoar. A gente vai arrumar um cavalo campeão. Para a gente poder levar nas pistas de Copa de Marcha. E gravar tudo para vocês também. Estou muito feliz. Estou muito feliz nesse momento. É uma realização de um sonho. Vocês fazem parte disso. E eu quero que vocês se inscrevam no canal. Para vocês poderem acompanhar toda essa história. Porque tem muita coisa boa por aí. Para quem não sabe também. Eu sou cantor. Antes de começar o canal do YouTube. Eu sempre fui cantor. E eu estou desejando aí. Retornar com os shows. Retornar com o lançamento de músicas novas. E em breve vai ter lançamentos para vocês. Tá bom? Músicas sobre os temas da roça. Temas da roça aqui para vocês. Vai ser muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Agora eu vou mostrar aqui. Como está ficando o nosso corte da campinheira. Está ficando topo hein galera. Olha que tem topo. Eu trato com corta mesmo. Olha. O tanto que esse trem é forte. Os dentes estão chegando perto de vocês. Vou andar aqui em cima. Vou filmar meu pé. Oi. Vai cortando a terra para dar uma fofada. Entendeu? Agora essa terra aqui é boa. Vai precisar de pouca adubo aqui. Para poder plantar a nossa campinheira. Entra um corte mesmo gente. Olha. Corta e rebenta tudo. Ele vem de lá para cá. Faz um quadradão. Vai rebentando o botão da ganha naipe. Vamos filmar o trator passando aqui. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês esse tratoreiro. Ele não consegue ouvir o que eu estou falando. Porque o negócio ficou muito alto. Ele vai roubar esse trator hoje. De lá quem mexe com o trator sabe. Não consegue ouvir de jeito nenhum. Porque o motor vai fazer muito barulho. Não consegue ouvir de jeito nenhum. Porque o motor vai fazer muito barulho. Vai cortando a terra e o pó vai torando. Beleza? Agora eu vou voltar ali para fazer meu plano com o Tucci. Que eu não sei dirigir trator. Mas o Tucci sabe tocar para frente. Nós vamos tentar roubar esse trator aí hoje. Tentando. Nós vamos conseguir de certeza. Toma água aí rapaz. Demais né. Aqui. Aqui para nós o sistema é bruto, rústico e sistemático. Aí ó. Tá doido. Deixa eu te falar. Será que você não me empresta esse trator seu para eu dar umas voltas não? Não. Aqui não. Aqui quem põe a mão é só eu. Nós estamos meio... Aí Jeffy. Eu gosto que ninguém põe a mão de ferramenta minha não. Ferramenta minha é só eu que trabalho com ela. É igual mulher né. É. Não tem que põe essa mulher para os outros não né. Não. De jeito nenhum. Calma aí mulher tem que nem põe essa para os outros. É só a gente que usa. Aí Jeffy. Tá apertado. Vai ficar bom o serviço ele vai. Vai ficar filé. Com Deus. Bom trabalho aí. Aí Jeffy. Não importa muito né. O Jeffy. Ele é bravo. Não vou roubar o trator dele hoje. Você duvida? Eu não vou duvidar não. Galera vocês viram aí. Galera vocês viram aí que o homem é mais bruto. Ele é mais bruto mais rústico. Ô Tud. Eu falei com o Ed ali. Com o Ed não condinei. Ele falou que o trator dele é igual mulher. Ninguém põe a mão não. É. Como é que vai fazer? Você vai ter coragem de entrar comigo lá para não roubar? Eu vou. Vai mesmo? Você sabe tocar para frente não sabe? Demais. Nossa senhora. Vai dar ruim. Você tem certeza? Põe um homem com você lá. Ele mora para os seus lados hein. Briga não. Acosta. O que? Olha ele aqui. Sai doido. Sai book. Galera ó. Vi merece inscrição aí. Porque nós vamos arriscar a vida aqui viu. Não vamos roubar o trator desse homem. Não vai roubar o trator desse homem. Ele é brabo. Vocês viram aí. Vai lá no trator. Vai tentar arrancar uma pedra. Vai lá no trator. Vai para frente. Vai para frente. Tá arranhando mesmo. Ele é grande, qualquer tanto, hein? Eu não tenho medo. Eu acho que agora vai ser a hora, hein? Galera, ainda não consegui, não tive a oportunidade de pegar o trator. Mas ele vai fazer um trek na porta da casa, daqui a pouquinho certeza que ele vai dar um mole aqui. O que que aconteceu? O moço do trator parou pra almoçar ali, chegou uma galera encostou pra conversar. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha lá, eles estão lá almoçando debaixo do negócio. O que que eu vou fazer? Esse vídeo vai ser melhor ainda, ó. Vou lá na rua. O que que aconteceu? É uma pessoa que não vem há muito tempo aqui no canal, vocês estão pedindo. E ele veio. O Bielzão tá chegando aí na área. E... Quem não conhece o Biel, quem edita os vídeos, ajuda a nós a gravar. É personagem aqui do canal também. Vou lá buscar ele, o Zabê. Nós vamos vir pra cá. E nós vamos roubar o trator dele de galera. Eu, o Biel e o Zabê. Bora lá buscar a turma. Chegando pra buscar a turma. O cara te deixou no vácuo, viu? Qual é que são os caras, Zé? Não, os caras estão tirados, Zé. Não, deixa ele no vácuo. Vou botar vocês também pra plantar capim, araterra, hoje tudo na base do enxado, seu safado. Bora, meu. Qual é, Zé? Entrei na frente, Piel. Vou colocar a mala aqui, né? Vai estar com saudade de você, mano. Pega aí, Antônio. Pega a minha aqui. Pega a minha aqui. Pega a minha. O pessoal achou que você tinha brigado comigo. Ué, mas não brigou. O negócio que a gente fez é as fases. Não tem não, cara. Você tá falando isso e o pessoal acredita. Uai, uai, é pra gerar polêmica aí. Fala, não, não, não. Nossa, tá cheirosinho, Zé. Ó, cara, isso é um chão. É um chão de merda. Não tem pepê demais, não. Eu tenho ciúmes. Você tá ciumento? Caraca, hein, Zé? Nú. Você viu o celular? Nú, velho. Presta atenção que hoje, vocês não estão sabendo, mas nós vamos roubar um trator. Que isso, Zé? É, isso mesmo. Ladrão. E o cara da moto passou aqui olhando com a cara feia pra mim, Zé? Ladrão. Oh, 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 oh. Deu, deu, deu. Ele tá lá atrás, ele tá lá atrás. Vamos roubar o trator. Bora. Ele largou ele aqui, largou ele aqui. Fala abaixo, fala abaixo. Bora, vamos, 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 vamos. Quero esperar ver a subir, esperar ver a subir. Bora, Zé? Bora, Zé? Bora, cadê ele? Ele tá lá atrás, ele tá lutando, lutando. Ele tá lutando. Bora, 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 bora. Ah, 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 ah. Bora, bora, bora. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Desce, desce, desce Está lascado, meu irmão Eu faço com esse tratamento E aí, eu copo a pouco Nô, Zé, agora, agora, quer ver se vai terminar o serviço aqui Vim lá Encontre na casa, que você... Na casa, eu não derruga pelo menos Ah, mas vai saber Ah, vai, eu vou ficar pegando o dinheiro Que isso? Tá trabalhando Não, a voltinha só Onde, eu vou a voltinha só Não, não Ah, que isso, filho Eu não quero nem põe a mão, não Mãe pra mim, minha mulher, só eu Oh, você pega essa parraçada Com os moleque aí, pegando a mamãe Eu vou tomar cuidado, não Vou largar o seu serviço e vambora, hein Não, não, não É só brincadeira, eu sou Eu vou pegar meu trator Vem pegar aí, não pode, não Não, não, não Não vou brincar mais, não Não para, não para, não Você tá rindo, né? Não, você quer ficar sem o serviço feito aqui É Se ele manda a NAC É isso Se ele manda a NAC Você vai ter que capinar a frente Eu não É a abelha É a abelha É a cara dele, velho Ele tá feliz Tá bom agora, velho Tá bom agora Moleque demais, velho Zé, eu nem consegui explicar pra vocês, né? Eu tava gravando o vídeo, velho, começou desde o começo Eu vou roubar o trator desse cara Ele é meio sistemático, tá ligado? Eu vi Aí ele já lançou assim, ô Trator é igual a mulher, só Trator é igual a mulher, ninguém põe a mão não Só eu que li Já lançou essa Já lançou essa Não mexendo em tudo, velho O cara acabou o ator de moleques, velho Ele falou que não vai trabalhar por causa de moleque Falou? Falou Esses caras são molecais É, sei lá, ele foi num trem, sim Não, velho Será que vai terminar o negócio aí? O Azee tá lá atrás, velho Imagina, ele vai embora e deixa o Pepe aí, nada de jogo Não, é pior ainda, tem que sulcar aqui É trem todo ali ainda, porque se não sulcar Não tem como plantar, entendeu? Ah, tá mexendo Deixa eu ver se ele tá mexendo aqui Hã? Eu vou pegar um serviço aí, ó Como é que é? Tá querendo embora aí, ó Não, não vai fazer isso, não Não vai fazer isso, não Não, não vai fazer isso, não Não, não vai fazer isso Pô, Tucci, conversa com ele aí pra mim, moça Claro Ele não tá feliz, não Ele bateu o tratou na arma Ele bateu o tratou na arma? Olha que ele tá arrumando Ele chegou aqui fazendo bagunça Os outros pra acabar o serviço aqui pro trem Eu não bateu o tratou nenhum árvore, não Ele tá desde cedo aqui, ó Desde cedo pelejando aqui Mas só um minutinho, velho Eu tinha falado com o Tucci Você não chegou vacilando Ele não tratou também Sai fora Ele tá zoando aqui, mas no começo você falou Ele não roubou o trator Ai, cara 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 Foi Eu já coloquei o potrinho dentro da piscina Já coloquei o boi Mas eu tô pensando em arrumar um com ela Colocar todos os animais da fazenda ao mesmo tempo Dentro da lagoa Ai, vai soltar bombinha Indo da piscina O boi O zé vaqueiro O potrinho Pescar um peixe Tocar dentro também Às vezes a gente arruma um pato, um porco, alguma coisa do tipo Fazer o burrinho Nossa Tá o burrinho Isso é top Colocar o burrinho Ah, tá o burrinho Tá, vou soltar uma caixa de bomba E a gente tá querendo trazer esses vídeos no canal pra vocês O boi tá grande demais O boi tá grande Só que a gente tá chegando no final desse vídeo E tem uma novidade Que na verdade era pra ser uma novidade Mas é algo bastante triste Bastante triste E vou ter que avisar pra vocês aqui Agora Eu tô quase revelando pra vocês Que Um dos integrantes vai ter que sair do canal Tá sabendo dessa? Todo mundo virou aqui, ó E foi natural Não foi nada combinado não É A carinha desse Só aquela gelada no coração É? Só aquela gelada É Galera, é o seguinte É Nos próximos vídeos aí Vocês vão entender Que um dos nossos integrantes Infelizmente vai sair do canal Será que é o Pio Abeio? Será que é o Marimbondo? Será que é o Biel? Será que é a Lud? Que não tá aqui hoje? Tem mais gente que faz parte do canal que não tá aqui hoje É Será que é a Dani? Será que eu terminei com a Dani? Será que a Dani não quer mais aparecer nos vídeos? Mas tem um dos integrantes do canal E eu sempre falo pra vocês Acompanhe os vídeos até o final Que sempre tem novidade Aí chega no outro vídeo O pessoal tá dizendo Ah, mas isso aconteceu eu nem sabia Só quem acompanha até o fim sabe E assiste tudo A gente sempre revela aqui as coisas que estão acontecendo Tem que prestar atenção também no vídeo, né? Seguinte Um dos integrantes do canal vai embora Já vou adiantar pra vocês que não é um animal Tá bom? É realmente um dos integrantes Que pessoas, ser humano Vai ter que sair do canal E em breve a gente vai revelar quem é E a gente vai revelar o motivo dessa pessoa tá saindo Tá bom? É uma coisa triste Eu sei que é triste Mas é um ciclo da vida As coisas vão acontecendo E um dos integrantes vai ter que sair Tá bom? Você já sabe quem é essa? Eu ainda não, né? Tomara que não seja eu, né? Você já sabe quem é? Ah, mano Não tem ideia ainda não, velho Hã? Não tem ideia ainda não Você já sabe quem é? Não quero nem pensar Porque é uma coisa ruim, né? É É triste, né? É triste, mas vai acontecer Infelizmente vai acontecer E... Mas é Acho que o pessoal vai entender Se é uma coisa pro bem Do que que é que realmente aconteceu Tá bom? O que que você acha? Você acha que eu terminei com a Dani? Ah, não sei Eu não contei pra você nada ainda, né? É, você não deu nenhuma brecha ainda Será que a Ludi brigou com alguém? Por isso que ela não tá aparecendo nos vídeos É, ainda mais me brigando em direto aí É, por causa dos desafios Será que o Tucci vai embora? O Jefinho vai embora? Nossa Tem isso também Qual será dos integrantes do canal que vai embora? Isso aí, galera Vai ser Cenas dos próximos capítulos aqui do canal Por isso que você vai arrebentar o botão de se inscrever Vai deixar o seu like, ativar o sininho Não falta vídeo aqui pra vocês São dois por dia sempre Um às 11h15 e o outro às 5h45, tá bom? Tem vários vídeos legais no canal Como esse aqui de trollagem Se você gosta desse tipo de vídeo Tem vídeo de Lido da Roça Tem vídeo de tudo A gente traz todo tipo de conteúdo pra agradar vocês Tá bom? E é isso Até a próxima Fiquem ligados que logo logo vocês vão descobrir quem vai sair do canal Um, dois, três e... Rebeta a botão! Tchau 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 Tchau